Estamos de volta com o Big Brother Brasil e chegou a hora da eliminação. Pessoal, o Big Brother é muito, muito mais difícil do que parece. É verdade. Mil vezes mais, agora vocês estão sentindo isso. Ah, é só um programa de televisão, right? Toda coisa. E sabe o que é pior? Quebrei a cara. A gente faz uma casa toda colorida. É. Linda, com uma piscina, um gramado maravilhoso. A academia é super equipada. Panelas coloridas. Mas essa casa não é de vocês. Essa casa é de quem assiste o programa. Esse é um jogo de convivência e, por isso, é preciso conviver. E esse é um jogo de eliminação. A cada semana, vocês aí colocam duas pessoas aqui para fora e os donos da casa dizem, vai sair alguém. Eles que escolhem. Por que vocês acham que a conversa que você está tendo na piscina é mais legal que a conversa que estão tendo na academia naquele momento? Por que você acha que você está certo e o outro está errado? Vocês podem até achar, mas quem julga mesmo é quem votou. Quem sai hoje do Big Brother Brasil é você, Gabriela Flor. Calma. 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 Cara, você é lindo. Você deu essa pra cacete ali. Tá tudo bem. Eu te elogiei. Obrigada. Eu sei que você é um negócio de toque, mas você tem que aprender. Calma. Calma. Eu acho que também foi uma tática de jogo deles e de mandar nós duas. Eu acho que por ter se colocado no jogo, a gente acaba se colocando também em risco, mas a gente não se arrepende de nada do que a gente fez aqui. Pelo contrário, a gente gostaria muito de viver muito mais desse sonho. Vocês fizeram casal, vocês são lindas, vocês arrasam dançando. Então, pela lógica, vocês são a cara do programa. Mas o que será que aconteceu que as duas, que tem a cara do programa, supostamente, estão aí? E esse paredão de hoje aí é muito mais sobre quem fica do que quem sai. Porque hoje a gente vai ganhar uma nova jogadora, né? Até agora a gente teve duas juntas aí, o tempo inteiro fazendo tudo juntas. Hoje nós vamos ganhar um indivíduo. Será que quem ficar aí vai levar adiante o jogo da dupla ou vai se reinventar? Será que vocês vão voltar, quem voltar, com sede de vingança ou vai pipocar? Quem sai do jogo hoje é a Mayara. O paredão dá uma pilhada em vocês, sim. Que hora você foi dormir ontem, Doc? Ou hoje? É, acho que umas sete, oito da manhã. E o Mar também saiu trolando a Roberta, conversando, imitando animais, fazendo barulho de vaca, de porco. E se eu ficar, é isso, é aquilo. Dá uma mexida, né? Você falou, estou casado com a Liberdade. Verdade. Liberta. Luiz fez o que ontem à noite, Luiz? Eu? Nossa, conversei. Jogou. Joguei golpinho. Jogo do feijão, né? Jogo do feijão. Luiz, você se arrepende de alguma coisa? Me arrepender não, Tiago, porque eu sou 100% verdadeiro. Aqui eu não joguei, eu sempre fui eu. Mas você pediu desculpa para a Ieda agora há pouco, às 10h15 da noite. Pedi. Por quê? Porque eu tinha nela a visão da minha mãe. E eu achava que a gente não ia voltar a se falar de jeito nenhum aqui dentro. Mas graças a Deus ela me chamou para conversar e eu assim, como eu tenho uma humildade muito grande de pedir desculpas às pessoas, quando eu realmente acho que estou errado. E talvez, Luiz, se você tivesse feito isso antes, tivesse sido melhor para você. Luiz, você está eliminado. Olha o diabo. Obrigado. Temos um recorde para esta edição. 25 milhões de votos. Meu Deus. E como o nosso sistema é diferente agora, a pessoa tem que mostrar que ela não é um robô e não sei o quê. 25 é muita coisa. 6 milhões apenas nesses últimos 40 minutos que a gente está no ar. Uau. É uma decisão de jogo, esse paredão. Do que as pessoas enxergam de vocês e da chance que elas querem dar para que um de vocês continue. O Manuel, que foi aquele que falou que se arrependeu de ter discutido com o Marcos. O Manuel do seu comédia, criado em apartamento, te quebro lá fora, que apareceu uma vez só. E tem um outro Manuel que apareceu muito, que é o Manuel quieto, carente, que a gente viu até pouco, muito, muito desaparecido. No meio disso tudo, tinha o Manuel muito legal. O Manuel brincalhão, que foi aquele que escorregou da cadeira jogando golpinho. Ontem. Sim, ontem. Que tem uma risada muito engraçada, geralmente mais engraçada do que a piada que contaram. Um menino que faz rimas horrorosas, acertou a primeira hoje. Esse cara é o que todo mundo gostaria de ver de novo, mas não dá mais tempo. Quem sai hoje é você, Manuel. Temos o resultado. Vamos conversar um pouquinho antes, como a gente sempre faz. Ninguém sabe por que vocês aceitaram entrar isso. A gente nunca vai saber. Isso é íntimo de vocês. Às vezes vocês falam, mas param e tal. Agora, a gente sabe, nós, grande irmão, por que a gente colocou cada um de vocês aí. Os 17, inclusive os que saíram. E a gente colocou vocês aí porque a gente se apaixonou por vocês. Porque a gente achou, poxa, que ser humano sensacional, cara. Que pessoa incrível. Vamos colocá-la lá e vamos ver o que acontece? E é do choque entre vocês, entre a personalidade de vocês, que o jogo anda, que a coisa acontece. E tudo bem. Não tem problema nenhum isso acontecer. Então a pessoa que vai sair hoje, em algum momento ela errou na estratégia dela. Ela tropeçou e é por isso que ela vai sair, por causa do game. Mas essa pessoa vai sair por cima. Vai sair bem. Sabe por quê? Porque ela honrou a oportunidade que ela teve. Eu não estou falando com você. Você foi o menos votado desse paredão. Daniel, você foi o segundo menos votado. Elis, você está eliminada. O que ele falou? Eu não escutei. Segundo mais votado e que a Elis saiu. Ai, não, valeu. Então olha só, a gente tem três jogadores bem diferentes aí. Bem interessante. A gente tem uma atleta de elite, que quando acontece uma coisa como esse paredão, ela vai se punir. Ela vai falar, cara, o que eu fiz? A gente tem uma outra jogadora. Nenê. Que sai... O Nenê. Neném. Marcos. O Neném. Que sai apertando todo tipo de botão. Deram o controle para ela, ela saiu apertando todo botão, ela não sabia nem para que que servia. Ela saiu apertando botão e aí chega alguém do lado e fala assim, não, deixa que eu te ensino. Eu aperto e... Não, sai. Esse controle é meu. Eu que mando nele. Não aperta esse botão. Sou eu que faço. E o Pedro. Muito inteligente. Um jogador realmente especial. Ele sabe que se ele apertar o A, pula. O B, troca de arma. O Y, dá um poder especial. E o X, atira. Ele sabe que se ele apertar isso, vai acontecer tal coisa. Tem um monte de jeito de ganhar esse game aqui. Que é muito louco. O Pedro já estava falando que é o melhor game que ele jogou. Esse jogo é muito difícil. Tem vários jeitos de ganhar. O Pedro montou o paredão dele, certo? Certo. E você disse, eu escolho com quem eu vou para o paredão. Sim. Só que você não escolhe o resultado, Pedro. Você está eliminado. Emily e Roberta. Será que eu podia pedir, Maria Bibian, para a Emily sentar do lado direito da Roberta? Claro. Para a gente conversar, nós três, um pouquinho. Vamos lá. Vocês duas se conhecem há 50 dias, cara. Ah, não é possível que vocês estão sentindo tudo isso. É mentira, vai. Vocês se conhecem há 50 dias. Não é possível que vocês se gostem. Ou que vocês tenham feito uma amizade. É tudo mentira. Fala para mim que é tudo mentira. É mentira, não é? Esse jogo é de mentira. Não dá tempo de gostar das pessoas aí dentro. Ou dá? Dá. Coração da Roberta estava a 170. O da Emily a 145. Então, acho que para as pessoas que acreditam que... Ah, isso aí é uma bobagem. É só um programa de televisão. Como é que pode as pessoas se apegarem em tão pouco tempo? Cara, acontece. Senão o coração de vocês não estava disparado desse jeito. Vocês não estavam chorando desse jeito. Uma crítica à geração de vocês, aos tais millennials, que não sou eu que estou dizendo, tá? É Y. É, a mesma coisa. Geração Y. São os millennials. É que vocês têm muita pressa para as coisas e pouquíssima paciência. Então, vocês dão follow e unfollow. Então, a Roberta deu follow na Emily, depois ela deu unfollow, ela deu bloco, ela reportou a conta da Emily e deu follow na Vivian. Foi mais ou menos isso que aconteceu nessa velocidade. Mas, cara, a vida não é assim. Emily, se despede da Roberta. Roberta, você está eliminada. Marinalva, você disse que você ia montar esse paredão na hora que você ganhou o quiz, você indicou o Marcos, porque você queria uma resposta. Você já sabia que o Rômulo estava lá e que o Marcos ia também. Quem garante para você que a pergunta que você está se fazendo, e a casa também, é a mesma pergunta que nós estamos nos fazendo aqui? Quem garante para você? Não, não garante. Nada, não? Não garante. Nada. Então, tá. Eu estou dizendo tudo isso para vocês entenderem que a pessoa que vai sair agora, o público sabe porque tirou. Mas vocês, talvez, vão demorar muito tempo para entender, se é que vão entender. Marcos e Ieda, vocês continuam. Rômulo, você está eliminado. Peraí, peraí, eu quero falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa. Quero falar. Rômulo, eu admiro muito você. Eu admiro muito a sua inteligência. Você está entre as pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Mas eu só te peço uma coisa e eu vou te pedir ajoelhado, cara. Toma muito cuidado com o poder que pode cair nas tuas mãos lá fora. Um abraço, meu irmão. Eu estava conversando com vocês, acho que foi no Paredão do Pedro, o quanto esse jogo é sensível. Quanto as coisas podem mudar muito rápido. E aí, quando os donos da casa vão fazer o julgamento deles, que é o que está acontecendo agora, eles se perguntam assim. O que você que está aí no Paredão fez e o que você não fez? E aí você vira para o cara de casa, que é o cara que está votando ali, a menina que está votando, o menino que está votando, e fala assim. Eu fiz tudo o que eu gostaria de fazer e agora estou aqui? Ele vai pensar. Ué, mas para que eu vou te deixar na casa se você já fez tudo o que você gostaria de fazer? Vocês têm que ser ou querer muito ser protagonista. E pegar a história para vocês. Quando vocês quiserem. Na hora que der. Vocês tinham tudo para fazer isso. Está na mão de vocês. De todos vocês que estão sentados aí. Mas um de vocês não fez. E é quem sai hoje. Daniel, você está eliminado. Ai, meu Deus. Ai, Daniel. Ai, meu Deus. Polarização, mamão. Você que gosta de política, você deve ter visto bastante isso. Quem gosta de futebol, vê também. A polarização é um problema muito grave. Porque ela nunca está certa. Ela é cega. Olha, um lado só enxerga as qualidades. O outro lado só enxerga os defeitos. Então, para um lado a pessoa é Deus. Para outro lado ela é o demônio. E não há nada que faça esses caras mudarem de opinião. Conversando aí, vocês polarizaram este paredão. Eu vi vocês fazendo isso. Ai, se eu estiver certo, não sei o quê. Então me põe no paredão para ver se eu estou certo. Eu não sei sobre o que é este paredão. E por que que todo mundo votou. Mas eu posso dizer sobre o que que ele não é. E ele não é sobre polarização. Não é. Por favor, não super simplifiquem esse resultado. O recebam com cuidado, com cautela e com respeito. O mesmo que a gente vai ter aqui fora. Tá bom? E o mar, você está eliminado. Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Calma. Obrigado por tudo. O BBB é um jogo que mexe muito com as pessoas, cara. Aqui fora. Mexe demais mesmo. Mexe com paixão. Mexe com ódio. E que as pessoas, às vezes, precisam de tempo para analisar o todo, para saber o que fazer. E o jogo ainda não acabou. O jogo continua. A gente vai ainda por mais alguns dias até a final. Por decisão do público, quem sai hoje da casa é a Marinalva. Ainda não. Ainda não. Eu sei. Eu espero que o Bel esteja aí. Tá, ainda não dá pra perguntar. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Eu te amo.